Olha, quero mandar um beijo aqui para a querida cidade de Alpercata, né? Devido à falta de abastecimento de água em Alpercata, a Prefeitura da cidade ajuizou uma ação na justiça contra a COPASA, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. O pedido da administração municipal é que a empresa normalize o abastecimento de água em todas as regiões do município. O procurador jurídico Alexandre Salmã e o prefeito Rafael França, do PSD, eles vão contar para a gente detalhes aqui nesse vídeo. Põe eles para falar aí. A pedido do prefeito, nós entramos com a ação combinatória, pedindo uma tutela antecipada, um aliminar, contra a COPASA. E o juiz, doutor Marcelo Canta, analisando a situação, viu que realmente era grave e concedeu essa aliminar. Então a COPASA tem 24 horas, prefeito, para conceder, normalizar o fornecimento de água, sob pena de muda de 50 mil reais. Caso não possa fazer isso de forma técnica, irá conceder o abastecimento através de caminhão pipa. Passar para a comunidade ao Percatinsk, é necessário fazer a comunicação junto à COPASA da maneira correta. Ligar o número de atendimento da COPASA, entrar no canal de WhatsApp, entrar no canal de internet, para que possa fazer a comunicação correta. E encaminhar todos os protocolos, a recepção do município, para que, permanecendo a falta de água, a gente possa solicitar novamente ao juiz uma atenção especial nesse assunto. Está aí, está dado o recado aí, né, para a turma de Alpercata. Um beijo no coração do Alexandre Salmé, grande irmão, né, nosso companheirão aí. Em nota, a COPASA informa que o fornecimento de água na cidade de Alpercata vem sendo comprometido em razão das ocorrências constantes de falta de energia elétrica por parte da concessionária responsável, uma vez que as unidades que compõem o sistema de abastecimento de água necessitam da energia elétrica para o correto funcionamento. Técnicos da empresa seguem monitorando a situação e adotando todas as medidas operacionais necessárias para que o abastecimento seja normalizado o mais breve possível. Além disso, caminhões-pipa estão sendo disponibilizados para diminuir os impactos causados pelo desabastecimento. A companhia orienta os clientes que, porventura, estiverem com os imóveis desabastecidos que registrem nos canais de atendimento da empresa informando o endereço completo para que as ocorrências possam ser avaliadas caso a caso e as medidas necessárias sejam, então, tomadas. Os clientes podem falar com a COPASA pelos telefones. Panterinha já colocou ali, né? 115, fala direto. Tem também o 0800 0300 0800 0300 15. 115 é isso? Vou falar de novo. 115 é um número. O outro é... Vou olhar lá. 0800 0300 115. E tem também pelo aplicativo COPASA Digital. Está no copasa.com.br, com funcionamento 24 horas por dia. E tem também o canal de WhatsApp. Hoje é tudo no WhatsApp, né? O DDD do canal de WhatsApp da COPASA é o 31. O número é 997707000, que funciona, segundo diz a COPASA, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Então, se for no fim de semana, você tem que acessar outro canal. Está aí o atendimento à comunidade Alpercata, esse povo que a gente ama, né? E nos brindam com a audiência sensacional, né? Obrigado à produção. Obrigado, viu, Júnior, por atender a comunidade aí de Alpercata e Orda. COPASA, juízo aí. Vão atender esse povo aí, senão a gente cobra aqui mesmo.